O que nós aprendemos com a mensagem dirigida às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Vamos para alguns ensinamentos muito úteis. As nossas ações devem ser corretas diante de Deus. Pela graça de Deus, devemos nos manter longe do pecado. E se pecarmos, devemos purificar nossa vida com o sangue precioso de Jesus Cristo. Devemos arrepender-nos, devemos vigiar e esperar para que Jesus não venha sobre nós como ladrão de noite e nos pegue de surpresa na sua segunda vinda. Amigos, Deus tem a chave e por isso Ele abre portas fechadas. E por isso também Ele fecha portas abertas. Amigos, mesmo frágeis como somos, pela graça de Deus, podemos obedecer a sua palavra. Pelo poder de Deus, nós não devemos negar o nome dEle. Outra coisa, não devemos nos vangloriar daquilo que temos, daquilo que somos. Ao contrário, devemos reconhecer as nossas limitações, a nossa pobreza espiritual, a nossa cegueira espiritual, a nossa infelicidade espiritual. Tem mais uma coisa, devemos ser decididos. Essa postura de mornidão, de indecisão, de um pé com Deus e outro pé com o mundo, não presta. É muito ruim. Ficar em cima do muro espiritual é uma péssima decisão. Outra coisa, amigos, devemos procurar as vestes celestiais para cobrir a nossa nudez espiritual. Devemos buscar colírio divino para curar a nossa cegueira espiritual. E sabe qual é a promessa para cada um de nós? Se nós perseverarmos, o nosso nome será anunciado diante do Pai e diante dos anjos. Outra promessa, Deus está preparando um lugar especial para cada um de nós, ao lado dEle. Querido amigo, querida amiga, neste momento, Deus está à porta do nosso coração. Está chamando. Se ouvirmos a sua voz e se lhe permitirmos dar entrada em nossa vida, sabe o que acontecerá? Ele ficará conosco para sempre. Faça isso agora. Tome essa decisão de ter Deus no seu coração. Bençãos do Pai para você no dia de hoje.